E aí galera, vamos começar mais um vídeo aqui, o vídeo que a gente tá aqui com o viciado por som, Robert Shelley. A gente vai tá preparando aqui a Bob, né, que era dele, agora já tem um novo dono. Aí a gente tá preparando aqui para levar pro novo dono som. Então vocês vão acompanhar um pouco a resenha aí. Mas, gente, morra, peço a vocês que se inscreva no canal, dê like, compartilhe com seus amigos, ajude a gente a crescer e pegue ele aí para marcar uma resenha aí para a gente fazer uns vídeos no barco dele aí. Vai rolar, vai rolar. Aí é o rei dos reggae, vocês conhecem? Não sou uma pessoa que fala aqui. É o rei dos reggae. E o daqui é o cara que monta o som dos reggae, mas não curte o reggae. Rapaz, um dia ainda, um dia ainda vou levar esse cara para alguém desempenhar ele, velho. Porque, opa, ele bicho é todo empenado. Ah, fuma desse sacanço, cara. Vamos botar uma carne nessa cascaça aí. Vamos lá. O som, o que é que muda do som, velho? Tudo. Me diga o que é que tem, eu sei lá o que é que tem, no som. Pelo menos de corneta aqui, eu sei que tem duas 405 e as outras duas, não sei o que é. Uma 305 é uma overload. Ah, uma 305 é uma overload. A gente não sabia o que é, só não lembrava o nome. E as tweeters aqui é o que? ST400. Duas ST400, os médios? Snake. Snake, dois médios e Snake de 12, de quantos RMS? É quantos RMS que está? 4, 0, 5, 1, 10. E de modo aqui, o que é que vai alimentar cada um aqui? 5 mil no grave. 5 mil vai para o grave, que é um tornado de 18? Isso. Tornado de 5 mil também. E o palão aqui é o que? Aí é médio, corneta e 18. Pronto. Vai ter um crossover, um monte de 150 ampers, JFA, de bateria vai ser aqui. Uma bateria de 150. Uma bateria de 150. Não é a quantidade ideal de bateria, né? Mas o som vai tocar mais dentro de casa, né? Pronto. Para dentro de casa. Olha o nome. Agora, o senhor som de dentro de casa. Quem tiver só JBL que ligue dentro de casa. Não é o quê? Eu não quero nem comentar de uma resenha que rolou domingo aí, né? Eu não sei o que eu estou sabendo, eu estou sabendo. Mas tem um pior que tomou a sua vergonha, coçou a cabeça. Olha, mas só que a gente vai lá. Dizer que vai voltar para limpar o nome dele. Porque na verdade, não. Aí eu vou ter que ajudar o Pilete. A culpa não foi dele. Não estava do jeito que tocou. Do jeito que ele deixou. Mas fazer o quê, né? O Marquinhos passou uma vergonha, passou. A gente vai levar a Super Máquina agora. Vai levar a Super Máquina. O polêmico. O que fez a gente gastar dinheiro aí? Pronto. Sabe o que é isso aqui, velho? Quando o primo, o primo distante, apanha de um cara mais velho da rua. Aí vai o primo mais velho tentar salvar. Vamos lá, resolveu. Tem que limpar o nome, né? É, vamos lá. Nossa, vergonha. Fazer o quê, né? E a moderação desse som vai rolar o quê? Um boi? Matar um boi? Ah, olha o negócio aí pra gente. O cara não está aqui, não. O cara está viajando. Como é que vai matar o cara? O cara está viajando. Como é que vai matar o cara? É, né? O som é do... O dono não vai estar presente, mas a gente inaugura por ele. E é bom. Manda a vida. Agora aqui sim o som pra ter de casa. É aquele som que a gente bota num lugar e num rastra aí mais do lugar mais pra nada. Tem que botar as rodinhas aí, né, velho? E que rodinha que vai aguentar esse peso aí? Pelo amor de Deus. A gente bota cinco. Cinco reforçadas. Agora tem que ser daquelas rodinhas boas. Fazer a estrutura de peso e botar as rodinhas na estrutura. É, e umas rodinhas boas. Não precisa... Não precisa ser as rodinhas descargadas pra aguentar. A gente vai botar quatro rodas aqui da Saveiro. Aí bota a suspensão lá. E putaria. Apertar o botão, ó. Imagine, velho. Você chega na casa do carro, cara, pra quem é que eu vou botar o som pra gente escutar? Aí vem o cara arrastando de dentro de casa um tromboio desse tamanho pra tocar. Pode escutar um canidé aqui, baixinho. A pessoa, você tem uma mãe dentro de casa que gosta de botar o som pra tocar pra lavar a roupa. Aí o vizinho... Só botar o... A grade pra lá. A grade pra lá. Só um penho, viu? Tem só pra lá. Tá ligado, ó. Tá ligado, ó. Tá ligado, ó. Só um penho. Só um penho. Só um penho. Mata dois seis e vinte aí. Ó os legs, viu? Fazendo os testes... Pra poder levar o som, ó. Tchau, 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 tchau Vamos já, chegamos no lugar onde o som vai ficar Fica num sítiozinho aqui Aí agora a gente vai botar Montar né A bulbical tá toda desmontada O grave tá aqui Aí no caso vai ficar Um lado fica aqui a corneta Do outro lado aqui Ficam os médios Mas é aqui o local onde o som vai ficar Vamos que vamos Botar os bichinhos pra tocar aí Ô velho O som vai tocar as cintas Tá com dois médios aí E diz que o grave quando toca abre até o mar Os gramas me falou Quando o grave Olha aí O Robert Quando o grave tocar aqui Essa água aqui da piscina Vai metade pro lado e metade pro outro Só com a força do grave Que tem pressão é ele E outra só porque eu botei esse nome aqui O fantasma surdo aqui Nada dos médios toca dobrado Médio que é com a 900 RMS Até se ele vira 1.800 Eita dia Se grave aí agora Só o grave Eita dia Eita dia A pressão é ele O papai tá bonitão, mas tá naquele pique, o pai tá bonitão Cheiroso pra caralho, o papai tá chique Se você não confiar em outro, em mim, eu sugiro que você confie Feche os olhos, vem, tá maravilhosa, feche os olhos Você sabe por que eu tô pedindo, bro? Porque eu não quero que você veja Passar o tempo Passar o tempo Então galera, vocês viram aí que eu mostrei o som com detalhes Era um som que era de um brother, que eu mostrei a você que é o fantasma som lá Que mexe com o som automotivo Mas é que ele resolveu vender pra vir com um novo projeto Então esse som que ele acabou de vender mudou alguns modos, mostrei como é que tá os modos agora, mostrei como é que tá o projeto do som, mostrei que tá o cano até demais Até também mostrei onde é que o som vai ficar, qual vai ser a nova residência Mas então peço a vocês que se inscrevam no canal, compartilhem o link com seus amigos se vocês gostaram do vídeo E vamos dar seguimento aí pra os próximos vídeos Então peço a vocês que se inscrevam no canal, compartilhem o link com seus amigos, ajude o canal a crescer E valeu galera, espero encontrar todos vocês nos próximos vídeos aí do canal Então valeu e fui!